E agora nós voltamos a falar sobre o acidente do início da manhã de hoje na rodovia Jorge Lacerda. O repórter Júlio César esteve lá e vai nos atualizar agora com as últimas informações. Júlio. Nós estamos bem no Acesso Sul, próximo à BR-101, bairro Verdinho, a conhecida e revitalizada há pouco tempo Jorge Lacerda. Na manhã de hoje, um acidente grave com morte envolveu esses dois veículos. Esse ônibus, esse micro-ônibus que estava carregando alguns jovens, alguns adolescentes, enfim, pessoas que estavam indo até a universidade. E esse veículo Renault Clio que ficou totalmente destruído, quase que irreconhecível. Esses dois automóveis se envolveram em um acidente frontal no momento de uma ultrapassagem. Um motorista do Renault Clio acabou falecendo na hora. Ele recebeu o atendimento do corpo de bombeiros. No momento que o corpo de bombeiros chegou ao local, ele já estava bastante ferido e não resistiu. A informação é que somente mesmo de ferido e ferido fatal foi o motorista deste Renault Clio. As pessoas que estavam dentro desse micro-ônibus não se feriram. O motorista teve alguns ferimentos superficiais, leves, e os estudantes que estavam no micro-ônibus já foram para um outro ônibus e foram encaminhados normalmente para a universidade, onde vão estudar ao longo do dia de hoje. O motorista do Renault Clio estava sozinho no automóvel. A informação dos moradores aqui da região é que ele é morador também do bairro Verdinho. Ele tinha levado o filho dele até a creche e depois seguia para o seu trabalho, quando acabou se envolvendo neste grave e trágico acidente. Como dá para se perceber, a rodovia ficou bloqueada em um sentido por várias horas nesta manhã. Inclusive, neste momento, a polícia já está isolando o local para fazer a retirada do automóvel, tanto do Renault Clio quanto também do micro-ônibus. A gente percebe que fica em uma pista só e, neste momento, a polícia vai fazer a averiguação do local para poder fazer a retirada, então, dos automóveis. Exatamente neste momento, o Luiz Everton pode mostrar, até vai ser um trabalho bastante árduo por parte da polícia, por parte do guincho, para poder retirar este automóvel e também retirar o micro-ônibus. Mas a informação é essa. Não tivemos feridos envolvidos no micro-ônibus. Todos eles já estão em aula. O motorista recebeu apenas atendimentos leves, os primeiros socorros. Ele passa bem, apenas a questão do susto, pelo que a gente percebeu, né? E o motorista do veículo acabou falecendo. Acidente que mobilizou, movimentou a manhã de hoje no município de Criciúma, bem próximo ao Acesso Sul BR-101. Criciúma. Criciúma.